A gente tem tudo um pouquinho pronto, tá? Agora aqui eu vou fazer o creme de leite. Hum, que delícia, hein? Creme de leite tem que ser um fresco, né? Ah, eu acho, viu? É muito melhor, né? Kátia, já ia te chamar de Carmen. Ah, mas é bom. Você me chamar de quem você ama? Pode até errar o nome. Não é? O que eu fiz aqui? Tá certo, né? Tá tudo certo? Tá. Tá o quê? Tá certo. Agora aqui eu abri. O que você quer que eu faça agora? Temperei. Agora temperou, agora só empanar. É o famoso... A milanesa. Ah, que susto que você me fez. A milanesa, farinha, ovo e farinha de rosto. Eita, amor. Por que você aqueceu o creme de leite fresco? Porque nós vamos pegar o gorgonzola e nós vamos fazer o creme de gorgonzola. Ah, é só o creme de leite fresco? Agora, poderia não ter o creme de leite, pode ser a manteiga, um pouquinho, uma meia colherinha, uma colherzinha de chá de farinha, ele já dá uma engrossadinha. E o próprio gorgonzola depois ele vai chegar. Porque tem uns gorgonzolas que são muito salgados, né? E é legal quando ele fica assim, olha. Ah, isso é bonitão.